Tudo... muito impressionante. Mas, se eu fizer as contas em termos de boas e más notícias, parece que não há muitas boas notícias. Qualquer um que olhar pra uma mulher pra desejá-la já cometeu adultério. Isso não faz de todos adúlteros? Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o. Isso não fará com que uma população inteira ande apenas com um olho? Ah, e esse aqui. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Toda árvore que não der bom fruto será lançada ao fogo. Como é estreito e apertado o caminho que leva à vida, nunca os conheci, afastem-se de mim. Você se dá conta de como o sermão está sobrecarregado com esses pronunciamentos agorentos? E eu não citei nem metade deles. É um manifesto, Mateus. Eu não vim pra ser sentimental e tranquilizador. Eu estou aqui pra começar uma revolução. Bom, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Isso não é bem... Eu disse revolução. Não revolta. Eu estou falando sobre uma mudança radical. Você achou mesmo que eu viria aqui e diria... Oi, pessoal, continuem fazendo o que vocês têm feito nos últimos mil anos. Afinal, tem ido tão bem, não? Além disso, tem o início e o fim. O que tem o início? A minha preocupação com o início é mais logística. Agora mesmo, o seu falar de abertura é... Vocês são o sal da terra. O que me preocupa, especialmente se estiver ventando, ou se a multidão for maior do que esperamos, é que as pessoas no fundo ouçam... Salguem a terra. E isso imediatamente chamará atenção para conotações negativas. As guerras pônicas? Sim. Quando Roma destruiu Cartago, eles semearam a cidade com sal pra tornar-la estéreo. E para maldiçoar qualquer um que reconstruísse sobre ela. Eu também me preocupo com a fala de abertura, mas por razões diferentes. Eu acho que o sermão precisa de algum tipo de introdução, um convite para o que, como você corretamente apontou, seria um conjunto de ensinamentos complexo e às vezes desafiador. E o que significa que vocês são o sal da terra? Eu não sou bom em metáforas. O sal preserva a carne da corrupção, retarda sua deterioração. Eu quero que os meus seguidores sejam pessoas que reprimam o mal do mundo. O sal também realça o sabor das coisas. Eu quero que os meus seguidores renovem o mundo e façam parte de sua redenção. O sal também pode ser misturado com mel e esfregado na pele para doenças. Eu quero que o meu povo participe da cura do mundo, não da sua destruição. Então, por que não dizer isso? Ah, vamos, Mateus. Me permita um pouco de poesia. Nem todos são como você. Alguns gostam de um pouco de sabor. Leia as canções de Davi ou Salomão. Eu não estou indo tão longe com as metáforas quanto Salomão. Essa é a minha próxima leitura. Então, boa sorte. Ele provavelmente é... Sim. Eu disse a você. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão para outros. Eu não quero seguidores passivos. Os que estão verdadeiramente comprometidos irão examinar isso profundamente, procurando pela verdade. Mas eu concordo com você. Não devemos começar com o Salomão. Você tem razão nisso. Bom trabalho. Você pode trocar com a próxima linha. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade no monte não pode ser escondida. Eu poderia. Ou, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Essa é a convidativa. Mestre, posso perguntar por que fica olhando sempre para o acampamento? Todos se foram, não é? Eles se foram. Eu vou precisar de tempo. Eu vou usar aquilo. Eu vou deixar o salão.